Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerje realizou nesta sexta-feira no Largo da Carioca, no centro do Rio o encerramento das atividades do Outubro Rosa Quem passou pela Feira Rosa pôde aferir a pressão arterial fazer teste de glicose e conhecer produtos de empreendimentos da economia solidária Enquanto as pessoas estão em casa só olhando pela televisão, às vezes elas não se dão conta mas quando elas veem por acaso, passando na rua, um evento dessa proporção com tanta gente tendo a possibilidade de testar sua glicose, medir sua pressão e conversar com as pessoas que estão a par da doença, do câncer de mama eu acho muito importante, desperta na pessoa aquele desejo de fazer o autoexame porque às vezes a mulher se esquece, então esses eventos são importantes para lembrar realmente que a pessoa precisa estar muito atenta porque é uma doença silenciosa e às vezes quando a pessoa vê já é um pouco tarde O câncer de mama é a principal causa de óbitos por câncer das mulheres brasileiras e fazer corretamente o autoexame dos seios é o primeiro passo para prevenir o desenvolvimento da doença A estudante de enfermagem da Liga Acadêmica do Cuidado de Enfermagem da Univeritas Rio explicou como realizar o exame e destacou a importância de divulgar esse cuidado O autoexame deve ser feito com a mulher, pode ser no banho, na frente de um espelho ela pode estar levantando o braço e com dois dedos e estar apalpando essa região da mama ela vai estar apalpando essa região realmente do seio ela vai vir aqui em cima da clavícula, vai vir embaixo da clavícula e na região da axila Qualquer irregularidade, carocinho, nódulo ou qualquer dor diferente ela pode estar indo no médico, vai estar avaliando isso porque não é normal Esse autoexame é feito exatamente para isso você tem que fazer um exame regular no médico, a mamografia mas esse autoexame ajuda a mulher a estar descobrindo antecipadamente se tiver alguma coisa diferente ali e é exatamente essa a prevenção Mostrar que antes você tem essa chance de estar avaliando ou descobrindo alguma coisa diferente ali no seu corpo e isso dá o tempo para a mulher se preparar e estar evitando algo mais grave O ônibus Lilás da Subsecretaria Estadual de Políticas para Mulheres prestou assistência jurídica, social e psicológica para os visitantes Também foram realizadas inscrições para os cursos oferecidos para a qualificação da mulher O nosso principal objetivo de fazer essa ação é mostrar para essas mulheres que sofrem violência que elas não estão sozinhas, nós estamos aqui, o estado do Rio, o governo do estado está aqui para ajudar e acolher essa mulher juntamente com o DETRAN, juntamente com o ALERJ, com a saúde promovendo também exames de mamografia, nós estamos também com o nosso Outubro Rosa São mais de 10 cursos que nós oferecemos voltados para mulheres e para essa mulher reforçar, a gente poder estar levando ela para o mercado de trabalho Durante o mês de outubro a comissão realizou diversas ações de conscientização para a importância da prevenção ao câncer de mama Para a deputada enfermeira Rejane, eventos como esse da Feira Rosa são fundamentais para dar visibilidade ao tratamento precoce e também acesso e informação às mulheres A importância de todo mundo junto O câncer é uma doença que atinge muitas mulheres E a gente sabe que dois anos, com o sistema meio que paralisado por conta da pandemia, nós temos agora mulheres que estão no estágio avançado no estágio 4, que é, já tem que fazer urgentemente uma cirurgia Então é isso, é com muito amor, é com muita vontade E exigir das nossas autoridades, não só a prevenção, mas também o tratamento do câncer que as nossas mulheres estão precisando Legenda Adriana Zanotto